A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil caminha para 70 anos de história. E nos seus 70 anos ela tem fidelidade, apoio e compromisso com os povos indígenas. Estamos aqui hoje exatamente para dizer do nosso apoio, do nosso compromisso e da nossa esperança e expectativa de que o Supremo Tribunal Federal derrube o marco temporal. Não é uma solidariedade pontual, é uma solidariedade histórica, porque desde que a CNBB existe e a cada dia aprendendo mais e enfrentando novos desafios, a CNBB Igreja no Brasil sempre foi solidária com os povos indígenas. O acampamento Luta pela Vida demonstra a resistência dos povos originários que há 521 anos estão sendo massacrados e dizimados. E eles gritam para o respeito pela Constituição do Brasil, que em 88 assumiu o compromisso de respeitar a história, os costumes e as tradições dos primeiros habitantes dessa terra. A nossa presença junto com eles é para também suplicar para que verdadeiramente, de uma vez por todas, o Supremo Tribunal Federal tome posição e confirme o que reza a Constituição brasileira. O marco temporal não pode passar, porque seria caminho de genocídio dos povos indígenas. A vida consagrada está onde a vida é mais ameaçada e quer mais ameaçada do que a situação dos nossos indígenas do Brasil, justamente este perigo de perdermos cada vez mais as terras já perdidas, para que eles possam ter vida digna e continuar preservando o ambiente, a nossa casa comum, que é o futuro, que é o projeto de vida para o planeta. Então nós temos que defender os indígenas, temos que defender essa luta deles. Por isso estamos aqui com os mais de 5 mil índios aqui em Brasília para proteger a sua vida e os seus direitos.